É galera, você que vai querer não ganhar um emote de graça, tranquilão, saber sobre o fim do 2v2, ou nem tanto um fim assim, e um novo modo de jogo no Clash Royale, cara, você tem que ficar ligado agora, porque eu vou falar sobre tudo isso na atualização do Clash Royale, então, se liga só, aqui, e bora pro vídeo. E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, é o seguinte, já voltamos com novidades, atualização no Clash Royale, novidades pra vocês. Bom, todo mundo viu aí ontem uma imagem que o Clash Royale soltou com o botão 2v2 e um goblinzinho meio que triste e tal, e todo mundo falou, é o fim do 2v2, outros falaram, é o Halloween, calma galera, Eu vou mostrar pra vocês tudo isso agora, mas vocês já estão vendo aí na tela, já essa imagem, protege o seu jogo, Supercell ID. Todo mundo que conectar o seu jogo no Supercell ID, pra não perder a conta, é melhor pra você, inclusive, você vai aí ganhar o novo emote, esse emote da galinhazinha, mano, animal, mano. Emote muito legal, você vai ganhar ele, tranquilão, de graça, é só conectar o seu Supercell ID que você ganha, tranquilo. Primeira novidade, muito legal. Segunda novidade, galera, segunda novidade. Bom, a segunda novidade, já vou falar aqui agora, acabou o empate. Calma, calma, calma aí, calma aí. Acabou o empate em todos os modos do Clash Royale, exceto o Leather, exceto o 1v1 ranqueado que a gente conhece que é o mais famoso. Bom, vou explicar isso. Como vai ser feito? Em todos os modos do jogo, inclusive, os jogos que eu vou mostrar agora também pra você, os novos modos, todos não terão empate. Se empatar no final do jogo, quem der mais dano na torre, acaba ganhando a partida. Como é feito já na CRL e em vários torneios por aí. Bom, sabendo isso daí, a gente vai pra uma outra novidade que agora você vai ver aqui dentro do jogo. Bom, a outra novidade é aqui, meus amigos. Eu estou aqui na versão do desenvolvedor, vocês estão vendo. E aqui na versão do desenvolvedor vocês verem algumas coisas muito legais. Primeiro tem ali, ó, resgatar prêmio, tá diferenciado e tal. Mas uma coisa muito legal é o fim aí do botão 2v2. Calma, calma, não acabou o 2v2. Agora nós temos o botão de batalha e ao lado temos um botão de diversão. Novo modo, galera. Diversão, novo modo. Bom, esse modo aqui é isso daqui, galera. Aqui dentro você vai ter alguns modos de jogo. Você clicando, você tem aí alguns modos de jogo pra você jogar, inclusive o 2v2. Não morreu o 2v2. Não morreu o 2v2. O 2v2 apenas vai ficar dentro de um botão que vai ter outros modos de jogo pra você se divertir. E não só o 2v2. Ah, o 2v2 é chato, não sei o que. Não precisa jogar 2v2. Agora tem mais botões aí, mais modos de jogo que você vai poder jogar aleatoriamente com gente aí do mundo todo. Mas sem gerar troféu, sem ter problema de estresse. Mas, pelo seu lado bom, você vai conseguir acumular coroas, vai conseguir acumular ouro de vitória. E também baús. Tudo normal. Só que agora dentro desse botão, o novo botão diversão. Aqui, ó, novo modo. E aí quando você entra aqui, por exemplo, nesse momento, tem ali a festa dos destruidores de muros. Que é aquele modo que vai saindo o destruidor de muros até umas horas lá do fundo da arena. E embaixo você tem ali as duplas. Você pode jogar com amigo ou partida rápida. E ali na festa dos destruidores de muros é o atalho normal, rápida contra aleatório. Muito legal. Agora, vocês acham que acabou por aí? Não, não acabou por aí. A gente vai ter uma alteração muito legal. Um novo modo de jogo, galera. Bom, vou mostrar esse modo de jogo agora pra vocês. Então, se liga só, porque eu vou mostrar o novo sim. O novo modo de jogo. O draft triplo, galera. Bola lá então. Vamos ver agora, rapaziada. Tá aí, ó, pra vocês. A gente vai ter ali agora a explicação. Você vai ter que escolher três cartas ali. E você tá vendo lá em cima quais as três cartas que o seu adversário tá escolhendo. Sim, ó, aqui na outra conta eu tenho pra escolher as cartas que tão aparecendo lá em cima. Então aqui eu vou escolher veneno. Pra mim, aqui eu vou escolher o gelo. E aí já aparece aí a outra escolha que o meu parceiro vai ter que fazer. Então a gente já tem ali a outra escolha. Eu vou escolhendo aqui e ele vai escolhendo lá. E você vai sabendo quais as cartas que ele tem pra escolher. E você não sabe qual ele escolhe. Então fica aqui naquela meio que dúvida, né? Bom, e outra coisa muito legal. Você vai escolher todas. Não é escolher quatro, dar quatro pra ele. Você vai escolher entre todas as que aparecerem pra você. Então sempre vai aparecer três pra você. E você vai escolher aí dentre as três que aparecer a que melhor você quer montar um deck. Então aparecem oito vezes as três cartas pra você escolher. E você vê oito vezes as três cartas do adversário que ele vai escolher. Então olha que legal. Muda tudo, né galera? E aí você monta o seu deck de acordo com essas escolhas. E o seu adversário monta o dele. Você não vai saber o deck dele. Ele não vai saber o seu deck. Mas ele vai ter ideia das cartas que você pode escolher. Por exemplo, o Incondition. Puta, apareceu pra ele Gigante, Golem e Goblin Gigante. Ele vai saber que um desses três você pegou. E aí de repente com as escolhas anteriores você pode deduzir qual o deck que ele vai ver. E tentar montar o seu de acordo com o que veio no dele. Bom, isso a gente vai fazer vídeos melhores aí explicando tudo isso daí. Estratégias diferentes. Pra você poder tentar se dar bem no desafio do draft aí. Draft triplo. Então essa é a novidade muito bacana que veio aqui. Por enquanto até agora chegou. Tá muito legal. Eu quero ver no jogo. Por enquanto aqui eu tô jogando, já testei um pouquinho. E tá muito bacana. Eu quero ver no jogo como vai ser esse novo modo draft triplo. Onde você não dá cartas pro adversário. Você escolhe as suas oito. Mas sempre aparece três pra você escolher. É muito legal. Bom, e você? O que você achou aí dessa atualização? Dessa novidade lançada pela Supercell? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é claro, não acabaram por aqui as novidades. Fiquem ligados aqui no canal. E se você não tá inscrito no canal, essa é a hora de se inscrever. Porque senão você vai poder perder aí as novidades do Clash Royale. Beleza? Então é isso, manos. Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Valeu mesmo de coração. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E tamo junto. Um abraço. Falou. Foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.